Tu, Teseu, que abandonadas amadas, Junto de um mar inteiramente azul, Invocavam, deixadas, No deserto fulgor de junho e sul, Junto de um mar azul de rochas negras, Porém Dionísos sacudiu Seus cabelos azuis sobre os rochedos, Dionísos, Pantera, surgiu E pelo Deus tocado renasceu Todo o fulgor de antigas primaveras, Onde serei, ou fui, por fim, ser eu, Em ti que dirás seras.